Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu vou ensinar sobre sinais de família para você. Família. Você agora vai aprender os sinais de família. Família? Família. Isso. Homem. Eu, eu sou homem. Homem. Você, mulher. 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 Esse é homem. Essa é a mulher. Aí, eles andam, 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 se encontram, namoram, casam. A mulher, engravida. Grávida. Grávida. Vai nascer o neném e ele é filho. Filho. Não, não. Filho. Filho. Isso. Então, sinal de homem. Beijo na mão. Pai. Pai. Sinal de mulher. Beijo na mão. Mãe. 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 Mas, mãe tem um filho. Mãe tem um filho. Tem dois filhos. Três filhos. Quatro filhos. Um, dois, três, quatro. São irmãos. Irmãos. Cada um deles. Irmãos. Então, esses dois primeiros são irmãos. Homens. Irmãos. As duas últimas são irmãs. Irmãs. Todos eles são filhos. Esse é o sinal de vovô. Homem. Vovô. Homem. Vovô. Esse é o sinal de vovó. Vovó. Esse é o sinal de tio. Homem. Tio. Tio. Mulher. Tia. Tia. Isso. Agora, esse é o sinal de primo. Primo. E prima. 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 Isso. Então, você lembra do sinal de família. Família. Não esqueça. Ok? Tudo bem. Tio. 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 Tio.